São Sebastião realizou uma audiência pública ontem para discutir ocupação irregular em áreas de preservação ambiental na costa sul da cidade. Nossa equipe foi conferir de perto as denúncias e descobriu uma área devastada pela própria prefeitura. É difícil acreditar, mas essa é uma obra concluída na praia de Camburi, em São Sebastião. O local era para estar assim, uma área de preservação permanente. Mas a prefeitura decidiu derrubar a mata nativa na margem do rio para evitar enchentes na comunidade do Areião, ocupação irregular desde a década de 90. Tiraram as árvores, tiraram o material do fundo do rio, jogaram nas margens, ou seja, eles tiraram, além de tirar a vegetação, que é uma área de preservação, que é a mata ciliar, eles aterraram as margens impedindo o crescimento de novas plantas. Esse crime ambiental foi revelado por meio de um mapeamento aéreo que está sendo feito na costa sul de São Sebastião há um ano e meio, pela Fundação ProCosta Atlântica, que reúne especialistas, moradores, comerciantes e empresários da região. O que assusta é que esse é somente um dos problemas encontrados. Nesse mesmo local, o esgoto vai direto para o rio Camburi. O lixo está por todos os lados e até o curso do rio foi modificado nesse trecho. Na praia da Barra do Saí, as imagens de antes e depois impressionam. Só nessa comunidade seriam quase 100 construções irregulares a mais em um ano e meio. Em Juqueí, a ONG denuncia que imóveis de luxo foram construídos com mais de 9 metros de altura, o que é proibido por lei. Há vários anos a federação sempre brigou por essa questão, sempre orientou e tentou chamar a atenção do poder público municipal e nunca foi feito nada e se não se tomar uma resolução em relação a resolver de frente esse problema, a tendência é só piorar. As denúncias foram apresentadas em uma audiência pública. O secretário de meio ambiente assume que houve um grave erro na obra realizada pela prefeitura no rio Camburi. O que eu assumo para você é que nós temos que fazer uma recuperação o mais rápido possível dali, daquela mata ciliar, porque é uma mata extremamente importante para aquela região e agora os nossos trabalhos são nesse sentido, tentar recuperar o que foi perdido ali. E sobre as construções irregulares, o prefeito da cidade disse que a fiscalização existe, mas por conta da extensão da costa, que é 110 quilômetros, é difícil evitar esse tipo de irregularidade. O ponto fundamental é o plano diretor. Em cima disso, nós estamos criando ali a opção dos bolsões habitacionais ao longo do município para criar lotes populares, para que essa população tenha a opção de ficar legalizada, fazer suas construções de acordo com a lei. Sobre as construções com mais de 9 metros de altura, o prefeito informou que depende de decisões judiciais para a demolição desses imóveis.